É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um! E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo, me chama de pai Na igrejinha, me chama de pai Se eu... E como ficar rico Ela me faz um bar Ela me faz um bar Ela me faz um bar Mais um Essa vizinha ruim Vai se não satisfaz Mas hoje eu tô vendo A coisa que ela me faz A vizinha ruim Vai se não satisfaz Mas hoje eu tô vendo A coisa que ela me faz Como ficar rico se nós tem Como ficar rico se nós tem Ação demais Se eu vou lá no sapo, me chama de pai Na igrejinha, me chama de pai Se eu... E como ficar rico Eu amo o Envato Elements Porque é uma uma-tora shop Para mim como um creador Então eu posso criar videos E... 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 Tchau. 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 Tchau.